O que chega para nós é isso aqui, pô. Pera aí, pô. Não, Riot, você tá fazendo as coisas erradas, pô. Porra. Isso aqui é sacanagem, velho. Porra, a única coisa que chegar para nós é isso daqui é sacanagem, pô. Não, isso aqui é sacanagem, pô. Olha o que chega para nós, pô. Olha o que chega para nós. Olha aqui, pô. Porra, é um demônio que mata uma raça inteira, faz não sei o que. E o que chega em nós? O que chega até a gente? Uma cantora num palanque. Caralho, tem muita coisa para o Riot se explorar, pô. Caralho, mano, porra. Tá lá na final do Mundial, pô. Um Atrox no 30 metros saindo no soco, porra. Um Fidel chegando o Tano no meio de geral, mandando todo mundo na merda, pô. Melhor do que essa cantorinha num palquinho, velho.